Utilidade, acessório, estilo, necessidade. A gente pode tentar procurar muitas palavras para definir elas que são partes indissociáveis das nossas produções. Mas o fato é que elas são sim as queridinhas nossas do dia a dia. São as bolsas. Agora chega de mimimi e vamos ao que interessa, que é mostrar os meus achados de bolsas de hoje. Para começar, vou mostrar uma que eu bati o olho e... Cai de amores. Que foi essa aqui, da Philippe Crane. Agora, por que eu caí de amores por ela? Primeiro, porque ela é linda. E segundo, porque eu amo uma peça chave, assim, de cor forte, sabe? Que dá um up na produção e chama atenção mesmo. E esse azul, né? Lindo demais. A gente carrega um pouquinho de tudo na nossa bolsa, né? Um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa casa e o que for mais necessário. O importante é que ela seja bem espaçosa. Por isso eu escolhi essa aqui, da Máximo. É bem espaçosa, dá para levar tudo. A bolsa dá uma renovada no look, né? É uma boa bolsa, com um bom par de sapatos. Ah, minha filha, mesmo que seja aquela roupinha básica, vai longe, viu? E é por isso que eu insisto tanto nesses dois itens. E também porque eu amo, velho. Essa nude com vinho aqui, da Philippe Crane, é uma das minhas apostas para essa estação agora. Porque o vinho, inclusive, é uma cor que vai ser tendência agora no inverno. E ela dá para todas as ocasiões, né? E você encontra ela por um preço bem bacana na esposição. Se você gostou dessas dicas, dessas bolsas e desse canal, então se inscreve aqui que eu prometo trazer mais achados desse jeitinho que a gente gosta. Com precinho, ó, baratinho. É isso, gente. Até a próxima, então. Começou a quinzena da Mulher Exposende. Compre agora e só comece a pagar em junho. E você ainda parcela tudo em até cinco vezes no cartão Exposende ou no crediário. Vem aproveitar. Vem aproveitar.